Vixi, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Taca a rodinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Taca a rodinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Taca a rodinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Taca a rodinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando Essa é a nova sensação que o calzinho tá mandando Taca a rodinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha, taca sacolha, taca sacolha Mandou pro recalque Vai tomar no cu que eu vou de honete De Amarok 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Mandou pro recalque Vai tomar no cu que eu vou de honete De Amarok 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Mandou pro recalque Vai tomar no cu que eu vou de honete Taca a budinha pra trás sacola Taca a sacola, taca a sacola Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando Essa é a nova sensação que o calzinho tá mandando Taca a bundinha, taca a bundinha, taca a bundinha pra trás, sacoalha É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel